E olha só, a Goiânia recebe a quinta edição do projeto Arte na Periferia. O tema deste ano é o ribuliço das expressões artísticas. Mônica Novaes está aqui ao vivo. Que ribuliço é esse, menino? Boa noite. Boa noite, Magno. Olha, a intenção é poder levar diversão, lazer, as atrações circenses aí para o público da periferia. Então, começa hoje, vai até o dia 8 de maio. Aí vão ser 11 apresentações de graça para a população, sempre às 7h30 da noite, na feira livre de cada bairro, em bairros diferentes. Começa hoje no Vilage, deixa eu olhar aqui, Vilage Atalaia. Amanhã vai ser no setor Recanto das Minas Gerais, depois vai para o Santa Genoveva e Jardim Guanabara 2. Aí para na sexta-feira, retoma na próxima terça-feira em outros bairros. São apresentações da trupe, asas de picadeiro. Vai ter mágico, palhaços, equilibristas, malabaristas. E além de levar esse lazer, essa diversão, vai ser também uma chance para a descoberta de novos talentos e criar oportunidades, então, também para talentos de cada bairro, de cada região. Fica, então, a dica, sempre às 7h30 da noite, nas feiras livres de cada bairro. E hoje está inaugurando lá no Vilage Atalaia. Mônica, essas experiências são interessantes demais. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi e ouvi uma orquestra sinfônica ao vivo foi numa dessas experiências, que foi no bairro onde eu morava. Se a montanha não vai a Maomé, Maomé vai a montanha. Então, se é difícil para algumas pessoas ir a um teatro, ir ao circo, assistir um espetáculo desse pessoalmente, é muito interessante que o poder público ofereça essa oportunidade, para que as pessoas tenham essa experiência que eu tive. E fiquei fascinado quando vi e ouvi, como eu disse, uma orquestra pela primeira vez. Obrigado pela participação. Exatamente essa é a intenção. Valeu, hein?